Amor, esse lombrado, rei saqueado, meio enxapado Cama diferente dos copos jogados É aí que cai a ficha, a cabeça tranquiliza Alguém me diz onde foi que eu topei com essas meninas É tanta noite louca, eu tô ficando louco É tanta mina louca, eu tô metendo louco Tanto rolê insano, tanta história pra contar Tanta fita que eu nem sei onde esse mundo vai parar Então partiu, vamo pro frego Que eu tô querendo endoidar Só conto com os verdadeiros E essas meninas pra virar Então partiu, vamo pro frego Ligo os parceiro pra endoidar Não precisa muito dinheiro Deixa essas dona me gastar Pesquisando nos contatos atrás de uma loucura Tô convidando as mina pra fazer outra lombra Sem nada planejado, hoje o frego é a rua Praticar a vida louca e que a tristeza se foda Ontem olhei nos olhos da noite Nessas horas cê percebe o que vale mais a pena Deixar pra trás os traumas de tantas experiências Controlando as emoções que a memória armazena Hoje a madruga é nossa É tanta noite louca, eu tô ficando louco É tanta mina louca, eu tô metendo logo Tanto rolê insano, tanta história pra contar Tanta fita que eu nem sei onde esse mundo vai parar Então partiu, vamo pro frego Que eu tô querendo endoidar Só conto com os verdadeiros E essas meninas pra virar Então partiu, vamo pro frego Ligo os parceiro pra endoidar Não precisa muito dinheiro Deixa essas dona me gastar E é cada rolê louco, cada mina insana Rico de vontade, mas com pouca grana Viver nunca é demais e nós tá sem limites Eu e ela dá certo em um rolê na city Convite pro de Sandy, não sei pra qual vou Difícil de recusar ser elas que me chamou E no decote dela minha mente travou Melhor que o beijo dela é só fazendo amor É tanta noite louca, eu tô ficando louco É tanta mina louca, eu tô metendo logo Tanto rolê insano, tanta história pra contar Tanta fita que eu nem sei onde esse mundo vai parar Então partiu, vamo pro frego Que eu tô querendo endoidar Só conto com os verdadeiros E essas meninas pra virar Então partiu, vamo pro frego Ligo os parceiro pra endoidar Não precisa muito dinheiro Deixa essas dona me gastar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tchau, tchau. Tchau, tchau.